Agora é hora da gente falar, né, a respeito do material escolar. O ano letivo deste ano começa já no próximo mês, né, gente? Fevereiro, os alunos retornam às aulas, tanto nas escolas municipais, quanto nas escolas estaduais e nas escolas particulares também. Então, os pais precisam ficar atentos, inclusive, à lista de materiais escolares. É preciso pesquisar. E o Proconte Três Lagoas realizou um levantamento dos preços de alguns produtos que apontam variação de até 390%. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Mais um ano letivo está chegando e os pais já estão se preparando para fazer as compras da lista de materiais escolares para 2023. São cadernos, mochilas, estojo, lápis de cor, lapiseira e tantos outros produtos que entram nessa relação. Mas os pais estão sempre se preocupando em onde podem adquirir um bom produto por um preço justo. Érica Tomé é dentista e veio até a papelaria para garantir os materiais de seus filhos. Ela destaca que o aumento dos valores do produto é expressivo quando comparado ao ano anterior. Eu achei um pouquinho, um pouquinho não, bem mais caro. Isso em todas, em relação ao ano passado, para mim foi quase o dobro. Os novos produtos ajudam no ânimo para voltar às aulas. Comprar os materiais é sempre uma diversão para as crianças, que querem os mais bonitos. E é assim com os filhos da Érica. Às vezes eles querem os mais bonitos, que chamam mais atenção, né? Canetinha, caderno, essas coisas. Tradicionalmente, os itens mais caros são os itens temáticos. As crianças querem o material escolar com seus personagens e filmes preferidos. Como, por exemplo, essa mochila do Capitão América, que chama a atenção da criançada. Esses são os produtos que despertam o interesse dos estudantes. E os nomes famosos são os que pesam mais no bolso do consumidor. É o que explica o empresário Sandro Camargo. Então, depende dos licenciados, né? Nós trabalhamos com o Walt Disney, é Turma da Mônica, é Hot Wheels. Então, cada capa é um preço diferente. Então, varia de caderno. Vamos falar de cadernos, por exemplo. De caderno de R$ 9 até R$ 60, R$ 70. Uma pesquisa do Procon, realizada em Três Lagoas, apresenta a variação de preços de 201 itens utilizados pelos alunos. O levantamento foi feito em sete papelarias da cidade. A diferença de preço pode chegar a 394%. Como é o caso do lápis de cor com 24 unidades. Ele registrou uma variação de R$ 45,40 entre a marca mais cara e a mais barata. Em busca de caderno de capa dura de 96 a 100 folhas, os pais podem desembolsar de R$ 5,90 a R$ 12,00 entre uma papelaria e outra. O papel sulfite A4, também essencial nas listas de materiais, podem ser encontrados entre R$ 35,00 e R$ 29,90, com base na marca e no estabelecimento. Por conta da variação de preço, é essencial que os pais façam a pesquisa antes de garantir os itens da lista de materiais escolares das crianças.